Hmm... Boruto sofreu o reset? Dá pra sofrer, né? No mangá. Ou sofreu, mas não... Chegou ainda o capítulo. Enfim, tá em ato, eu acho. Quando que volta Boruto? Porque a gente tem que voltar... A gente tem que ler Boruto quando voltar, né? Vamos começar essa história de ler Boruto. Explica o negócio de Boruto? Então, eu não sei detalhes. Ó, o Zadelo acaba nunca, cara. O Zadelo acaba nunca. Deixa eu botar uma música de... Cadê eu botar uma música enquanto a gente espera? O Zadelo acaba. Voltou? Então acabou. Boruto, o que acontece em Boruto? Eu não sei exatamente qual é a atidão. A gente precisa realmente ler os capítulos pra sacar. Mas, vai ter o time skip agora. E estamos numa situação em que a Sarada, sabe? A Sarada se permaneceu... Não sei se foi um genjutsu, se foi alguma coisa braba que soltaram na vila toda. Todo mundo acha que o Boruto é bandido. Boruto tá fugido. E vai estar agora no futuro, já. Basicamente. E aí, vamos matar o moleque. O moleque sobrevivendo. Saiu da vida mansa. Boruto, acabou a vida mansa. Acabou esse negócio de ser filho do presidente. Acabou esse negócio de foro privilegiado. O cara agora tá fugido. Tá lascado. Virou ninja que nem qualquer outro. Boruto longe de casa? Basicamente. Guto, agora o Boruto fica bom? Pergunta difícil, hein? Mas o Boruto não é criança? Então, ele tinha o quê? Ele tinha uns 14 já? Ou ele tava com uns 13? Não sei. Quantos do Boruto tava atualmente? Agora vai pular pra uns 16 e 17, não é? Vai pular pra ele cuidar do Shippuden, eu acho. Já tem aquelas imagens da... Deixa eu pecar aqui. As artes questionáveis de Boruto. E tá aqui ela. Com pescoceira. Qual é desse negócio aqui? Se puxar, vira a cordinha? Dá pra puxar o... Da cordinha? Sabe que nem aqueles brinquedinhos? Brinquinho de Utirra. Pronta pra ruinar a vida de algum infeliz por aí. E esse vídeo aqui é um corte que rolou de uma live na plataforma Roxinha. Se você quiser assistir integralmente as lives que a gente faz sobre esses assuntos, sobre muitas outras maluquices, não deixe de conferir. O link é esse e está na descrição também. Então não deixa de passar lá. Nos vemos no futuro.